Sou apenas um retalho, com a alma despedaçada Eu que nunca fui eu mesmo Sou apenas uma mancha, de face desfigurada Eu talvez possa dizer, não sei Mas sinto falta, de quando eu era real Me fala, porque eu queria falar A qualquer momento Pra quem puder se merece E fazia o que eu queria fazer Sei que eu queria